Se nós continuarmos ouvindo o sujeito, vocês sairão vestidos. Não vai ser atendido! Não vai ser atendido! Os manifestantes começaram a se concentrar às nove da manhã na Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista. Mesmo com chuva, centenas de pessoas, entre elas muitas mulheres e crianças, caminharam por mais de três horas, chamando atenção para o problema da exclusão social no país. É multa! É multa! O Grito dos Excluídos é realizado em todo o país há 16 anos, no dia 7 de setembro. Um dos objetivos é promover um olhar diferente sobre a Semana da Pátria e os festejos da independência do Brasil, revelando a face dos que são vítimas do desemprego, fome, falta de moradia, saúde e educação. O seu grito dos excluídos, qual é? Guerra! Direito à moradia, cidadania, os direitos de todos. Olá! Ser excluído num país de terceiro mundo não é fácil. Sonhar não é o bastante. É preciso pôr a boca no mundo. Alguém precisa ver e ouvir o que acontece com uma ampla camada da população, que mesmo melhorando, ainda está longe de ter voz própria ou acesso aos seus direitos básicos. Enquanto não houver moradia, saúde e emprego para todos, a cidade e o campo continuarão com o grito parado no ar. O Memória e Contexto hoje fala do Grito dos Excluídos. Nossos convidados são Anderson Lopes Miranda, coordenador do Movimento Nacional de População de Rua, e Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares. Na parte musical, a voz de Graça Braga e o violão de Leandro Matos. Olá! Prazer em recebê-los aqui. Eu quero começar por você, Raimundo. Como é que nasceu e quem promoveu o Grito dos Excluídos? Olá, pessoal de Memória e Contexto. O Grito dos Excluídos nasceu em 1994, exatamente num período em que a população do país, principalmente as camadas mais populares, estavam sentindo um efeito muito grande do que nós chamamos de projeto neoliberal. Quer dizer, um desmonte do Estado, que já era precário os serviços públicos, e com o governo Collor de Mello, que trouxe com mais força o projeto neoliberal, ou seja, a diminuição do papel do Estado, o desemprego, o aumento da miséria. E em 1994, sentindo não só que nós tínhamos dificuldade, nós dos movimentos sociais tínhamos dificuldade de avançar, no sentido de alcançar mais direitos e políticas públicas, nós estávamos regredindo. Então, um conjunto de entidades naquele ano, portanto, há 18 anos que nós realizamos o Grito dos Excluídos, este ano foi a 18ª edição, então o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Central de Movimentos Populares, as Pastorais Sociais da CNBB, a Central Única dos Trabalhadores e diversas outras entidades da sociedade civil, se organizaram e falaram, nós não tínhamos intenção de fazer todo ano, vamos fazer um Grito dos Excluídos, porque até então você tinha as comemorações oficiais, que propalava a independência do Brasil do ponto de vista formal, e nós queríamos fazer o nosso Grito do ponto de vista do olhar dos excluídos, dos que estavam excluídos. E foi aí que começou essa brincadeira, em 1994 já se faz 18 anos. Quantas pessoas vocês conseguiram reunir nesse primeiro encontro? Ah, não lembro, mas foi muitos municípios, porque a característica do Grito é você estimular as organizações, as pessoas tomarem iniciativa. Eu não me recordo, mas foi mais de duas mil cidades a primeira edição, foi muitas cidades do país, e aí outras entidades vieram se envolvendo, principalmente esses grupos mais excluídos da sociedade, e assim, como não obstante o país ter crescido do ponto de vista econômico nos últimos anos, mas a desigualdade social do país permanece, ela é secular, então nós continuamos gritando. Anderson, quando é que você aderiu ao movimento? Então, o Grito a gente já participava não enquanto movimento, população de rua, que estavam na rua, e quando se mobilizavam participavam. A gente foi a parecida, sempre no Grito dos Excluídos, a gente é a parecida, participava de atos, de caminhadas, de marchas, e eu aderi ao Grito o dia que eu fiz a marcha a pé, de São Paulo a parecida, e chegamos lá no dia 7 de setembro, tentava nessa marcha, e aí eu achei fundamental a importância. Que ano foi isso, Anderson? Ah, em 1997, e aí foi onde nós fomos caminhando, e aí eu fui junto nessa caminhada. Desde então você faz parte do movimento, nunca mais saiu? Isso, aí a gente, o movimento, né, claro, não do Grito, mas o movimento da população de rua, ele surge em 2004. Ele surge após o massacre na cidade de São Paulo, e que a gente começa a organizar enquanto movimento. Antes disso a gente era fora, participava, né? E o movimento nacional hoje, ele fortalece através das organizações e do Grito também. Porque aí a gente está lá hoje, né, o movimento participou no Grito São Paulo, no Grito em Belo Horizonte, no Grito em Vitória do Espírito Santo, na Bahia, em Salvador, em Fortaleza. Então onde o Grito propagou, o movimento está junto. Isso é bacana. Qual era a pauta do primeiro encontro? Você se lembra? Ah, faz muitos anos. Sempre a gente escolhe um tema, né, por exemplo, esse ano o tema é queremos um Estado a serviço da nação que garanta direito a toda a população, exatamente para você fazer esse contraponto, né, de um país onde assegura, digamos, até privilégio, nós não chamamos isso de direito, né, para uma classe minoritária e a ampla maioria excluídas, né, porque, na verdade, nós queremos construir uma sociedade, um país que não tenha só o direito de consumir, de adquirir uma casa, uma geladeira, né, dos que nós não podemos chamar de bens materiais. Nós queremos construir uma sociedade que respeite a mulher, que respeite o negro, que respeite a orientação sexual, né, que respeite a população de rua, quer dizer, que respeite todos os segmentos, direitos humanos de um modo geral, né. E os gritos dos excluídos oficiais propalam com aquela qual o país é independente, né, aquele desfile de policial, vai lá as autoridades todas constituídas, faz aquela coisa, mas não discute os reais problemas. Agora, do primeiro encontro ali, vocês conseguiram alguma vitória? Você pode considerar que teve algum resultado prático? Ah, quando a gente vai para a rua, se mobiliza, você pode até dizer, mas é possível mensurar, contabilizar? É impossível, mas certamente nós obtivemos vitória nesses 18 anos, né. Só a vitória de a gente ter interrompido esse processo, como eu disse anterior, o grito nasceu exatamente por uma necessidade que tinha de nós fazer um freio à implementação do projeto neoliberal, que visava diminuir o papel do Estado e, consequentemente, aumentar a miséria e a exclusão social no país, né. Teve um processo, assim, de estancamento, né. Pelo menos parou um pouquinho. Pelo menos um pouco. Ainda há desfile social, mas alguém ouviu o nosso grito, né. Daqui a pouco a gente continua. Vamos ver mais um vídeo. A manifestação foi organizada pela Central dos Movimentos Populares, em parceria com a União dos Movimentos de Moradia, Marcha Mundial de Mulheres, Federação das Associações Comunitárias, Movimento dos Idosos, Central Única dos Trabalhadores, Sindicato dos Advogados e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Os manifestantes caminharam até o Sambódromo, no Aembi, onde foi realizado o desfile oficial do 7 de setembro em São Paulo. Nós consideramos que o Brasil só será independente na medida, no dia em que todos os trabalhadores e todos os seres humanos têm acesso aos bens básicos de sobrevivência. Ainda existe muita coisa a ser feita, seja ela na saúde. Por exemplo, tem pessoas hoje que ainda não comem um pãozinho. Então, ainda falta muita coisa básica. Me diz uma coisa, vale para os dois. Sempre que a gente vê uma passeata nas ruas, pelo menos nas ruas do centro de São Paulo, a tendência é que as pessoas digam, ei, lá vem esse pessoal aí atrapalhando o trânsito. Vocês costumam encontrar solidariedade quando vocês saem pelas ruas marchando? Demais. Eu acho que, principalmente hoje, do que está a situação, a sociedade hoje sensibilizou. Antigamente não. Lá vem os vagabundos, vão parar o trânsito. Hoje já não. Eu acho que a mídia vem trazendo isso, você tem mudado um pouco a realidade. É claro que você encontra um ou outro, mas que não entende. Não entende. Mas você tem encontrado muita solidariedade e abraçada a causa. De caminhar junto, de estar junto. Tanto nos gritos que eu participei, eu vi muito isso, e também nos atos que a gente faz. Há uma solidariedade assim. Agora, Raimundo, vocês têm acesso às autoridades em qualquer plano? Municipal, federal, estadual? Quer dizer, vocês tiram reivindicações, encaminham para alguém? Ou realmente a intenção é chamar a atenção para essa situação? Não, no dia exatamente do grito dos excluídos, por ser um feriado, nós não apresentamos nem pedimos audiência com as autoridades constituídas, seja ela em âmbito municipal, estadual ou federal. Em outras ocasiões, nos movimentos, nas organizações populares, há manifestações e atos em que as entidades, os movimentos, solicitam e reivindicam audiência para apresentar a sua pauta de reivindicação. Mas, no dia do grito, na verdade, é distribuída uma carta aberta que denuncia a desigualdade social, a exclusão e aponta aquilo que nós queremos. Quer dizer, uma sociedade onde todos tenham garantido os seus direitos. Agora, onde é que está o movimento? Ele está espalhado no Brasil inteiro? Espalhado no Brasil inteiro. Quer dizer, é um movimento que não tem uma centralidade, ele tem uma coordenação nacional que é composta por várias entidades, essas principais que eu já falei, CMP, CUT, Pastorais Sociais, MST, enfim, um conjunto de entidades, que tem uma coordenação, escolhe um tema principal todo ano, elabora um cartaz, um documento de forma geral e espalha. Então, por exemplo, uma pessoa que está, um presidente de uma associação de moradores que nos está nos assistindo e ouvindo, ele pode se organizar e preparar um grito no seu bairro, na sua rua, assim, é uma coisa... É um movimento livre. É um movimento livre que não tem centralidade, né? E isso que você falou, quer dizer, essa questão da solidariedade, às vezes, inclusive, nós recebemos chuva de papel picado, quando a gente passa perto de prédios, né? Você vê a solidariedade, é lógico, você vê, realmente, a gente faz um grito de forma a não piorar ainda o trânsito, que já é caótico nas nossas grandes cidades, a gente tem o cuidado, né, de não atrapalhar, mas, às vezes, é um individualismo. Uma vez, eu estava na Avenida Paulista, até não era nem grito dos excluídos, era numa outra manifestação, e uma senhora de idade começou a xingar, né, de forma muito agressiva, assim, eu estava ajudando na organização ali para não atrapalhar o trânsito, ela começou a me xingar. Era uma senhora de uns 65 anos. Eu falei, a senhora está... Por que a senhora está assim? Ela falou, não, porque vocês ficam aí se manifestando, não precisa dessas coisas. Eu falei, a senhora sabe que, para a senhora se aposentar, muitas pessoas, há 100, 150 anos atrás, deram a vida, porque não tinham direito de aposentadoria, que é um direito que foi conquistado com luta, com a organização, quer dizer, ela mesma é verenciada da luta, mas estava se colocando contra a luta, quer dizer, não é? Não, às vezes é falta de informação. Não é verdade? Por isso que a gente faz esse debate aqui. Agora eu vou colocar a música aqui da nossa conversa, muito prazer em recebê-los aqui, Graça Braga, Leandro Matos. Prazer é nosso. Vocês têm uns disquinhos aqui, quantos CDs vocês têm? Me conte. Olha, eu trouxe aqui o mais recente, né? Graças a Deus. Eu gravei em homenagem ao grande Mestre Candeia, que o assunto de hoje é bem pertinente, que foi um batalhador também pela classe, pela classe, pelo negro, né? Pela classe social também, pelos negros de escola de samba, pelo pessoal do morro, das favelas. Ele foi um batalhador também por isso. E hoje, então, acho que veio a calhar, foi, assim, proposital o assunto, com a minha homenagem que eu fiz ao Mestre Candeia. E o que vocês vão mostrar pra gente hoje? É desse disco? É desse disco, sim. É do primeiro disco, Dia de Graça, em que o Candeia fala dos negros que saem pra escola de samba no dia de carnaval e esquecem das outras coisas que, do resto do ano, que é estudar, trabalhar, né? Então, vamos cantar. Vamos lá. Hoje é manhã de carnaval As escolas já vão desfilar Herbosamente Ah, aquela gente de cor Com imponência de um rei Vai pisar na passarela Salve a portela Vamos esquecer Os desenganos Que passamos Viver A alegria que sonhamos Durante o ano Dando O nosso coração A alegria e amor A todos Sem distinção de cor Mas depois da ilusão Coitado Negro volta ao mil de barracão Mas depois da ilusão Mas depois da ilusão Coitado Coitado Negro volta ao mil de barracão Negro Acorda É hora de acordar Não negue a raça Dorme toda manhã Dia de graça Negro não humilhe Nem se humilhe a ninguém Todas as raças Já foram escravas também E deixa de ser rei Só na folia E faça da sua maria Uma rainha Todos os dias E cante um samba Na universidade E verá que seu filho Será príncipe de verdade Daí Então Jamais tu voltarás Ao barracão Daí Então Jamais tu voltarás Ao barracão Obrigada 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 Obrigada